Boa tarde, chama de amor. Faltam dois minutos para cinco e meia, cinco e meia em ponto, nós começamos a chama de amor hoje, nessa terça-feira. Estamos rezando para todos os santos, cada um de vocês que acompanha a chama de amor sabe, você está rezando para o seu santo de devolução, eu continuo rezando para a Santa Teresinha do Menino Jesus. Estamos esperando, está Graça da Silva, está assistindo, entrou agora, boa tarde Graça. Está começando a entrar as pessoas. Anderson Barbosa também. Selva Santos, boa tarde Selva. Fátima Gama, boa tarde. Vanilde Lordano está assistindo. Cida Xavier, super fã do terça, opa. Nildinho Marques Jesus, boa tarde. Fátima Pavão, também está assistindo. Damiana Gomes, boa tarde. Luzia Ferreira, super fã, gratidão. Ione Rodrigues. Ivonete Francisca. Desdóris das Graças. Marlute Barbalho. Lídia Barbosa. Áurea Maciel, quer participar sobre o item? Lógico, pode participar, maior prazer. Marcos Vieira, gratidão, senhor. Cris Torres, está assistindo. Esmara Borges, super fã do terça. Essa nós está conhecendo. José. Débora Fernandes, pela minha felicidade. Regina Lima. Maria Anansi da Silva, pela minha saúde. Cinco e meia. Em honra das cinco Santas Chagas de nosso Salvador Jesus Cristo, faça-se cinco vezes seguidas o sinal da cruz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Nas três primeiras contas pequenas do texto, meu Deus, creio em vós, pois sois infinitamente misericordioso. Meu Deus, espero em vós, pois sois infinitamente bom. Meu Deus, amo-vos, pois sois digno de ser amado sobre todas as coisas. Nesse primeiro mistério da chama de amor, nessa terça-feira, todos nós estamos rezando para todos os santos, devoção de vocês, cada um tem um santo de devoção, eu tenho ainda, continuo rezando Nossa Senhora, é Santa Teresia do Virgem de Luz. Então, pedi, cada um peça para o seu santo aquilo que você quer hoje, hoje, terça-feira, eu quero, Santa Teresia, que essa pandemia desapareça do Brasil. A gente vê, assim, lá fora, no exterior, está acontecendo isso, ele fica preocupado que venha de novo aqui. Então, pedi a Nossa Senhora, Santa Teresia, que nós sejamos blindados contra qualquer coisa que venha de fora. Já estão, graças a Deus, devagarzinho vencendo essa pandemia que veio. Porque estão diminuindo o número de pessoas internadas, pessoas que estão sendo vacinadas. Graças a Deus, estão diminuindo. Então, vou esperar e agradecer o nosso santo de devoção para que não venha coisa nova do exterior. Coração do louro do maculado de Maria, rogai para nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração maculado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças ficadas da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe, Mislene Souza, Rita Coelho, Roselita Correia, Cátia França, gratidão. Lidiane Maria Souza, que está bem, está assistindo. Regina Cândido. Rosali Rodrigues de Souza, pela minha saúde. Laudelina Aleixo, peço pelo meu relacionamento. Ana Paula Rodrigues. Ed Lassiz, meu Deus e meu tudo. Maria de Lourdes da Silva, facilmente. Nelma Andréa. Maura Rodrigues, Nossa Senhora Aparecida, nos abençoe. Andréa da Silva, Andréa da Silva. Lúcia Alves, gratidão, Senhor. Nesse segundo mistério da chama de amor, nessa terça-feira, nós estamos rezando para todos os santos, cada pessoa está rezando para os santos de Deus. Eu estou rezando ainda para a minha sã Teresinha, do Senhor Jesus, pedindo para ela que ela ilumine e abençoe todas as famílias que durante a pandemia inteira não puderam sair de casa, só um dos dois saía para ir a uma farmácia, no supermercado, comprar algumas coisas. Que agora, com as vacinas tomadas, com a melhora devagarzinho do número de pessoas internadas, esses casais possam começar devagarzinho, com máscara, distanciamento e sair de casa. Vai viver uma vida mais diferente, uma vida mais tranquila. Quantas pessoas ficaram em casa e começaram a ter um pouquinho de depressão? Ficar em casa toninho, ter cama, sentar. Então, agora, Deus quer que nós comecemos uma vida nova. Por isso, estamos rezando para todos os santos que nos abençoem. Coração doroso, maculado de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração, maculado. Amém. Sona Delfino, Creire Antiquário, Gratidão, Marta Braz está assistindo, nesse terceiro mistério da Chama de Amor, nessa terça-feira que estamos rezando para todos os santos e cada um de nós estamos rezando para o santo de nossa predireção, nossa devoção, estou rezando, continuo rezando para a Santa Terezinha do Menino Jesus, pedindo para ela que ela ilumine todas as pessoas que não tomaram a vacina ainda e não querem tomar. Parece que eu entendo que a vacina é importante, não tenha medo não, então, que cada pessoa que está fugindo da vacina ainda consiga se conscientizar, tomar a vacina primeira dose, segunda dose, reforço, para que todos nós, mundo imunizado, conseguimos vencer a pandemia. Por isso, vamos lá, seja consciente, não se contamine e não se contamine os outros. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração, Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração, Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do Vosso Coração, Mãe de Deus, derramai em sua humanidade a vida inteira, as graças ficais a Vossa Chama de Amor agora e na hora de nossa morte. Amém. Duarte Zica, Elinalva Mou, Duarte Zita, Ana Gracioli, Deus é maravilhoso, ou se é, Valnet de Ramos Magalhães e Lineu Cardeal. Ana Paula Cristiano, Gratidão. Maria Pérez, Cris Torres, Amém. Alcim Almeida, Dilmar Silva, Maria Luisa Lira, Gratidão. Maria Célia Varela Ribeiro, Amém. Berenice Couto, Cristiane Capistrano, Terezinha de Fátima, Cida Silva. Nesse quarto mistério da Chama de Amor, nessa terça-feira, estamos rezando para todos os santos, cada um de vocês está rezando para o santo em sua devoção. Eu estou recontinuando, rezando para Santa Terezinha do Menino Jesus, para que ilumine todos os seminaristas, diáconos, padres, bispos, nosso Papa, as irmãzinhas, os freis, todas aquelas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. Que eles sejam, o foco deles é nada mais, nada menos que evangelização. que eles sejam dignos de representar Cristo na terra. Abençoa a todas eles. Dá força, coragem, e bastante saúde para eles. Coração do Oloso Macroado Maria, rogai por nós, que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela Chama de Amor do vosso Coração Maculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do vosso coração acolado. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças ficarem na vossa chama de amor agora e na hora de nossa morte. Fabiana Viana, terço. Magnalino, Marcélia Maria, Severina Rodrigues, Nilda Santos, também está assistindo. Mice Nascimento, gratidão. Edi Lassiz, também sempre conosco. Reni Kremach. Elinalva Mou, Fernanda Aparecida, Mário Goulart, Leda Nunes, amém. Geni Santos, amém. Marcela Maria, meu Deus, meu tudo. Daniela Paz, também está assistindo. Marlene Alves, muita gratidão, Nossa Senhora. Juliane Lima, amém. Paulo Albertoni, Marcela Maria, gratidão, Senhor. Maria José Rodrigues, Leonice Soares, Lídia Maria de Oliveira, Cris Torres, gratidão. Marisa Batista, amém. Nesse quinto e último mistério da Chama de Amor, nessa terça-feira, que todos nós estamos rezando, para todos os santos, cada um rezando o seu santo de devoção, eu continuo rezando para a minha Santa Teresinha do Menino Jesus. E vamos agora, é hora de agradecer todos os santos. O seu santo de que você tenha devoção, eu tenho a Santa Teresinha, agradecendo a Santa Teresinha, eu estou agradecendo a Santa Teresinha, você agradece ao seu santo, pelas graças, bênçãos que era de amor na minha vida, na minha família, nos meus parentes conhecidos. Obrigado. Tenho certeza, coisas pequenininhas, muita gente nem nota, mas eu sei que a Santa Teresinha está dando cobertura, jogando o seu manto sagrado sobre tudo, toda a minha família, todos os meus familiares. Obrigado, Santa Teresinha. Agradeço ao seu santo de devoção, agora, no seu último mistério, para que nós tenhamos, realmente, pedimos agora, agradecemos. Coração do Orozo, uma clara de Maria, rogai por nós que recorremos a vós. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Mãe, salvai-nos pela chama de amor do Vosso Coração Amaculado. Amém. Então, vamos rezar. Três glórias ao Pai e homenagem à Santíssima Trindade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é sempre amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era o princípio, agora é sempre amém. Que vocês tenham um final de noite de terça-feira bastante feliz, tenham um bom sono. E até amanhã às cinco e meia, se Deus quiser, Ele quer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.